E a primeira mulher a dar a luz a um bebê de proveta morreu na Inglaterra. Leslie Brown entrou para a história da medicina graças ao que ela chamava de vontade desesperadora de ser mãe. Depois de tentar engravidar sem sucesso por nove anos, ela decidiu recorrer a uma pesquisa ainda experimental. O primeiro bebê de proveta da história, uma menina de nome Louise, nasceu em julho de 1978. Leslie morreu no início do mês, ao lado da filha Louise. O hospital britânico só divulgou a informação agora. Atualmente, existem mais de 4 milhões de filhos de proveta em todo o mundo. Gente, chegamos ao final. Obrigada pela presença. Estouramos o tempo para variar. Pega ladrão. Vem lá de Brasília uma nova maneira de assaltar. Quatro pessoas usaram duas carroças para roubar materiais de construção de uma obra. O vigia do local foi amarrado e ameaçado de morte. Perseguida pela polícia, a quadrilha de cowboys, não dá para falar correndo que eu fico tropeçando, abandonou as carroças e conseguiu escapar. Só um assaltante foi preso e os cavalos apreendidos no pátio da delegacia. E o nosso Boa Noite Especial vai para esses pobres animais, os únicos inocentes nessa história toda. Até amanhã. A roça velha que nos ajudou a vencer Tudo que hoje nós temos Tem um pouco de você Carroça velha Por onde você andou Tem história pra contar O peso que carregou